Olá, e aí? Tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez juntos pra vasculhar o mundo da música e trazer as principais novidades pra você, até porque é muito ruim ficar de fora de um lançamento musical, estamos aqui pra isso, no podcast Rádio Disney, nova música na sua rádio. Eu sou o Diego, Priscila está aqui comigo. E aí, Pri, preparada pros lançamentos dessa semana? Preparadíssima! Primeiramente, você tá bem? Tudo certo? Tudo certo, Pri, tudo na paz, a gente vai levando, vai se protegendo e você, nosso ouvinte, continue aí se cuidando também, mas agora prepare-se porque a gente tem muita coisa boa pra compartilhar, é ou não é, Pri? Com certeza, novidades, curiosidades e informações quentes sobre novas moscas. Então, bora lá, Di! Podcast Rádio Disney, nova música na sua rádio. Ah, Pri e ouvinte Rádio Disney, vamos abrir muito bem o programa de hoje, um cara fantástico. Ele nos ensinou tanto, né? E é uma parceria linda, é um artista consagrado e parceiro aqui da Rádio Disney também, com um dos grandes novos artistas do Brasil e que também são parceiros, veja só, a gente anda com gente boa, com certeza. Estamos falando de Lulu Santos, o Mestre Lulu e Melim, a música Inocentes, Pri. Excelente música, viu, Di? Música, inclusive, que desde que eu fiquei sabendo que ia sair, já bateu aquela ansiedade, curiosidade, né, pra ouvir como ficou e aproveitando, como você disse, como parceiro nosso, ele arrumou também um jeitinho de participar do Nova Música. Olá, pessoal, eu sou Lulu Santos, junto com você aqui na Rádio Disney, e o que a gente vai ouvir é meu mais novo lançamento, a canção Inocentes. Foi a única música que eu consegui, de fato, escrever durante o perturbado e perturbador ano de 2020, uma vez instalada a pandemia e o pandemônio que se seguiu. É uma meditação sobre essa perplexidade que se nos abateu a todos, né, o que é que tá rolando, o que é que tá nos acontecendo, o que levou a humanidade em 50 anos ou um pouco menos ir de inconsciente coletivo a terraplanismo, que passa. A canção é sobre isso e tem a participação brilhante do Melim, com esse vocal inacreditável, que eu costumo chamar de leite condensado gelado, uma coisa que nunca enjoa e que, de uma certa forma, ajuda a abrandar a relativa dureza do que se diz na canção. Ai, gente, vocês ouviram com atenção o Lulu Santos falando aqui? Ele consegue transformar uma simples explicação em poesia. Este é Lulu e sua maestria. Bom, depois a gente não tem mais muito o que falar e sim conhecer essa nova canção aqui no podcast Nova Música. Com vocês, Inocentes. Inocentes vão marchando para o precipício. Dando continuidade ao DVD Junta e Misturada, a dupla Diego e Arnaldo lançou Você Não, Nem Eu, que é mais uma canção que ressalta o talento dessa dupla, viu, Diego? Eu adorei esse título, Você Não, Nem Eu. Aproveitando, Pri, que você falou do DVD, ele foi gravado em maio, em Goiânia, e logo que saiu, ele já veio conquistando excelentes números. Chegou chegando, como dizem por aí. E esses resultados, e a cada lançamento, esses números vão aumentando e cada vez mais abrindo espaços para a dupla. Olha, e o que eu vi desse projeto de Eu Curti Muito? A Atmosfera, sabe, que é uma ambientação inspirada em programas de auditório. Cenário, né, que os artistas sertanejos estavam acostumados antes da pandemia. Enfim, achei algo bem legal e até mesmo inovador, viu? Não à toa eles vêm obtendo tanto sucesso, né, Pri? Sim, um trabalho bem feito, sendo reconhecido, exatamente. Pois é, então, dando mais um passo junto com esse projeto, vamos lá, com o meu xará, Diego e Arnaldo, você não, nem eu. Depois da parceria com a Tini, que foi muito bem aceita, inclusive pelos fãs de ambos, Maldita Foto, o nome da música, pra não passar batido aqui, né? O Manuel Turiço dá o pontapé em sua nova fase com o Teu Vido. Aliás, essa música, Maldita Foto, falamos dela aqui no podcast Nova Música, e é um som sensacional. Agora, eu vou perguntar uma coisa pra você, Pri, porque eu sei que você vai saber me responder. Essa é a primeira do repertório dele, né, após o Dopamina. Confirma isso, Pri? Isso, exatamente isso. A primeira após o lançamento do segundo álbum da carreira. Eu sabia que você sabia. Enfim, dessa forma, ele mostra que a disposição pra lançar músicas, manter o contato com o público, está a todo vapor do jeito que tem que ser. Sim, Di. Principalmente pra esses artistas, né, que vivem fora do Brasil com o controle da pandemia. Eles estão voltando com os shows, planejando novas turnês e tudo mais, e o Manuel Turiço é um desses artistas. Então, ó, Pri, eu vou te fazer mais uma pergunta. Qual a melhor forma de celebrar boas notícias? Com música boa, claro, né? Essa pergunta tava fácil, vai. Mas, enfim. Inclusive, em ter ouvido, o jovem cantor porto-riquenho mantém a sua característica. Uma voz forte com um flow único, sabe? E guiando as batidas do tradicional reggaeton que a gente tanto ama. Então, pra deixar tudo mais claro pra você, ouvinte de Rádio Disney, vamos tocar um trechinho aqui. Eu posso, Pri? Tá liberado? Não, só pode como deve, né, Di? Manuel Turiço, então, dê ouvido pra você. Em uma noite eu te olvido, vê-te com todas as suas explicações. Eu vi que estava contigo e não é culpable de suas decisões. Em uma noite eu te olvido, passei creyendo-te, não há razões. Eu vi que estava contigo e não é culpable de suas decisões. Uma coisa é verdade. Reality show no Brasil nunca esteve tão na moda. E muitas pessoas que passaram por reality shows mostram as suas habilidades e sonhos enquanto estão reclusos nos isolamentos. Com o Viegas, ele que participou do BBB e do No Limite também, não foi diferente, tá? E agora, já fora do reality, ele lança mais uma música inédita e vem muito bem acompanhado pela galera do Maneva. Ah, o Maneva, como a gente ama essa banda. É a música Posso Ser, Pri? Ó, e esse é o segundo single do Projeto Conexão, que é o próximo álbum do artista e que deve chegar no próximo ano. O primeiro foi pra voar. E em relação a Posso Ser, ela é uma mistura de pop com reggae e passa uma mensagem sobre como as pessoas podem se sentir e enxergar a vida após um romance complicado. Ah, e vale dizer, viu, Pri, que antes de participar do BBB 18, o Viegas já tinha uma história com a música. Dois EPs e um álbum no currículo e tal. Esse álbum, inclusive, foi lançado em 2015, intitulado Alquimia Sonora. Muitos podem pensar, Pri, porque a Juliette saiu do BBB e lançou o álbum. Ah, o Viegas tá copiando. Não é bem assim, mas se tá dando certo com a Juliette, por que não lançar mais um álbum? Acho que o Viegas tá num caminho muito legal. Ó, e só mais um adendo aqui, na verdade, um lembrete. Nunca será pouco, né, dar os parabéns aí pra galera do Maneva, que foi indicada ao Grammy Latino. Então, pra esses novos passos aí, o Viegas tá muito bem acompanhado, fala a verdade. Escolheu bem a parceria e eu quero dar os parabéns também pro Maneva, uma banda que eu admiro demais. Eu conheço os integrantes, são caras da melhor qualidade, merecem essa indicação, sim. Então, vamos lá. Eu, você aí, Pri, você, nosso ouvinte em Rádio Disney, vamos curtir um trechinho de Viegas e Maneva, posso ser. Posso ser o seu amor por essa noite ou, quem sabe, posso até ficar, se você deixar. Mas você tem que acreditar que o amor existe e que ainda é possível amar. Ô, Pri, a gente precisa dividir uma coisa aqui com você, ouvinte em Rádio Disney. A nova geração da música vem sendo ativa, tanto em suas canções, quanto fora dos estúdios de gravação. A gente tem percebido isso num grupo aqui, numa artista ali, defendendo causas sociais, minorias, cuidando do meio ambiente e tudo. Você concorda com isso, Pri? Concordo muito, Di, o que é muito legal, né, e importante. Afinal de contas, esses artistas inspiram tantas pessoas, né? E do jeito que a gente tá vivendo ultimamente, é até necessário. E uma dessas artistas que tá bem envolvida em tudo isso é a Lauren Haraghi, que lançou Colors. Diz mais aí, Pri. E está sendo lançado pelo próprio selo, independente, viu? Colors é bastante intimista, mostra bem o lado que Lauren vem explorando, né, nos últimos lançamentos. E lembra até um pouco da Billie Eilish, viu? Sem querer comparar ambas, claro, né? Mas começa numa vibe mais introspectiva e depois vira para batidas mais do hip-hop, que é um gênero que ela já explorou até, né, algumas vezes. Mais uma informação aqui, hein? Colors faz parte do novo projeto da cantora, o Prelude, que será apresentado virtualmente por alguns fãs dela. Fãs esses que já acompanham desde o grupo em que ela fazia parte. Não sei se você tá associando o nome à pessoa, mas ela fez parte do Fifth Harmony, né? Bom, então agora vamos ao que você está esperando aqui. Lauren Haraghi, Colors, no podcast Nova Música. Fãs, 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 Fãs. Fãs, 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 Fãs. Fãs, Fãs, Fãs. Fãs, Fãs, Fãs. Fãs, 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 Fãs. Fãs, 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 Fãs. Ô, Pri, agora a gente vai voltar um pouco no tempo aqui. Pagode dos anos 90, quando alguém fala isso pra você. Lembra o quê, hein? Ah, meu filho, raça negra. Não lembra? Vai cantar, Pri? Vai cantar? Não, não. Essa parte eu pulo. Tudo bem. Bom, a gente tá aqui relembrando isso e é com muita alegria que a gente fala, porque um dos grupos mais importantes do Pagote, principalmente dos anos 90, tá com um projeto novo, a gente tá falando dos Travessos. Sim, eles lançaram Luz na Escuridão. Essa música faz parte de um novo EP que será integrado depois ao DVD Travesso Sorria 25 Anos. Que bacana, hein, Pri? Muito! E esse trabalho marca a nova fase do grupo, né? Que após a saída do Felipe Duarte dos vocais, retorna com o Rodriguinho comandando tudo e como responsável pela produção musical do projeto. Além disso, dividindo vocais, tem o Wanderson Ferreira, artista de confiança do próprio Rodriguinho. E legal falar também, Pri, que Chorão, Ed Salvino e Rodrigão, os veteranos dos Travessos, fazem parte desse DVD também. Essa galera tinha que estar, vamos combinar. Falando rapidão aqui de Luz na Escuridão, essa música foi escolhida como faixa principal pra promover essa nova fase. No total serão quatro EPs, hein, que sairão até o começo de dezembro e daí é quando vai chegar o DVD completo. Muito trabalho pra gente curtir. É isso, Di! Então vamos curtir, né? Um trecho de Luz na Escuridão dos Travessos. Vem, me mostra que esse sonho pode ser real Que tudo isso que eu sinto é natural O meu desdino diz que só vou ser feliz se for ao lado seu Vem, me mostra que você é Luz na Escuridão Que você veio nao pra meu coração O meu desdino diz que só vou ser feliz se for ao lado seu A banda Manaskin, sensação dos últimos meses Inclusive lá no TikTok, marca presença aqui no podcast Nova Música com Mamma Mia! Aliás, Pri, antes de começar a falar aqui Esse som bagging dos posts do TikTok De um ou de outro, você sempre vai acabar se deparando com essa música Realmente está muito famosa. E o quarteto italiano vem conquistando excelentes marcas, viu? E o mais importante, ou até curioso É que reacendeu uma chama do rock Que, apesar de nunca ter se apagado A gente tem que dizer isso aqui Estava meio que carente do bom e clássico rock'n'roll E sobre as marcas, por exemplo Eles se tornaram o primeiro grupo italiano A liderar o short alternativo norte-americano Desde quando foi criado há 33 anos Bacana, hein? Legal mesmo! E na Atom, eles vêm sendo chamados de fenômeno Mamma Mia! Mamma Mia! foi anunciada no último dia 30 E teve uma coisa que deixou os fãs brasileiros Um pouco tristes, sabia, Diego? Ah, é? Mas o que houve aí? Explica melhor essa história É que ao anunciar a novidade, viu, Di? Eles anunciaram também uma listening party Que é um encontro virtual onde os fãs se reúnem, né? Pra ouvir a canção um pouco antes de todos Quem fizesse pré-save, né? Da faixa Concorria a um ingresso nessa listening party Porém, os fãs brasileiros não puderam participar dessa ação É uma pena, né, Pri? Mas tudo bem Vai chegar a nossa vez com certeza Agora, vamos pensar pelo lado bom Temos uma nova música aqui pra mostrar Dos caras do Money Skin, Mamma Mia! Será que essa música vai bombar no TikTok também? Bom, vamos curtir um trechinho dela aqui Certo, Pri? É isso mesmo, Di! Solta aí um trecho pra gente curtir Money Skin, Mamma Mia! Aqui no podcast Nova Música Ah, 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 ah Oh, mamma mia, ma Ma, mamma mia, ah I feel the heat, ah, ah I feel the beat of drum Call the police out of dirt They stole it on my phone I'm breaking free, but I'm stuck in a party's car Oh, mamma mia, ma Ma, mamma mia, ah They treat me like if I Did something criminal All lies on me I feel like I'm a superstar I'm not a freak I just thought he was calling me This is on your party Olha, a gente aqui na Rádio Disney Ama música latina Principalmente quando os artistas se unem E você, ouvinte de Rádio Disney Também gosta? Então vem com a gente aqui Porque é o seguinte A gente tem aqui Tiny Julieta Venegas E Bad Bunny Juntos na música Luciento Bebê É a primeira música Do próximo álbum do Tiny O Data Inclusive, o produtor porto-riquenho Continua mostrando, viu? Sua versatilidade Depois de estourar na música Com muito reggaeton E isso tudo se destacou Por causa da Julieta Venegas É ou não é? Sim, exato, Di Poxa, cantora e compositora mexicana Nascida nos Estados Unidos E que normalmente trabalha Num gênero musical Que o Tiny não explorava muito Mas ele falou sobre isso, né, Di? A Billboard, ele falou Que sempre ouviu todos os tipos de música Apesar de ficar marcado pelo reggaeton E que as melodias da própria Venegas O inspiraram a pensar em coisas novas Coisas diferentes Bom, então vamos lá Antes que eu me esqueça O Data, o novo álbum do Tiny Ainda não tem previsão de lançamento A gente vai ficar de olho Daquele jeito que você Ouvinte a Rádio Disney Tá acostumado Mas agora vamos ouvir um trecho Dessa mistura de influências e gêneros Podemos chamar assim, né, Pri? Bora lá, claro Com certeza Tiny, Julieta Venegas E Bad Bunny Lo siento, Bebê Ven acá amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Agora a gente vai falar De um projeto muito legal Aliás, o pontapé inicial dele Ferrugem em Casa Esse é o nome De quem que é esse projeto? De quem será? É o Ferrugem Ele lançou É Dor Que Não Passa A música que abre os trabalhos Desse novo álbum do cantor É Dor Que Não Passa Foi inscrita por Diego Jorge Seu xará, viu Diego? E Lincoln de Lima Aliás, o Lincoln Acompanha o Ferrugem Há um tempo E também assina a produção Desse projeto completo Do artista Que tem também participações De Rael Tiaguinho Thierry Vitão E Xande de Pilares Que turma, hein? Uma turma de peso Com certeza Todos talentosos Que bom vê-los Todos juntos E aproveitando, Pri Já que entramos nesse assunto O Ferrugem em Casa Se liga, hein? Ouvinte Rádio Disney 17 músicas inéditas E regravações De 33 sucessos É, muita música? Pois é Esses sons serão agrupados Em pulporris E o projeto completo Deve chegar antes Do final do ano Ou seja Muito em breve Ó, e antes da gente Ouvir um trechinho aqui Deixa eu só fazer um comentário Sobre o tema da música Que é sobre como Um sentimento por alguém Pode ter a mesma força Independente do tempo Ou seja Quando o amor Por outra pessoa Continua lá Martenando ali Em nossos coraçõezinhos Mesmo com a distância, viu? Aê, Pri Falou bonito, hein? Emocionando todo mundo Então Vamos deixar Nesse clima Um clima poético Vamos curtir então Ferrugem É dor que não passa É dor que não passa Nunca mais São coisas de anos atrás E eu continuo chorando por ela O tempo passou pra nunca mais Voltar esses anos atrás E realizar meu desejo com ela Bora, gente! É dor que não passa Nunca mais Nunca mais Celebrando 30 anos de carreira O Alejandro Sanz lança o Bill Uma música literalmente biográfica Onde o cantor espanhol Passa por sua vida Por meio de uma Declamação de poema Que se mistura às vezes Com um pouco de rap Olha, Pri Antes de continuar aqui Eu preciso dizer uma coisa 30 anos de carreira já Alejandro Sanz Eu me lembro Quando ele apareceu No Brasil pela primeira vez Que demais E que carreira bonita Bom, ao anunciar a canção Ele disse que esse lançamento É praticamente um agradecimento Por tudo que ele conquistou Na carreira E ele também ressaltou Que isso só foi possível Graças aos fãs Os convidando Pra continuarem Essa viagem juntos E o Alejandro Sanz Tem muito, mas muito Fã aqui no Brasil Ó, e ela chega logo Após ele celebrar Uma outra conquista, viu? Há poucos dias Ele inaugurou Podemos dizer assim, né? Sua estrela Na calçada da fama Nos Estados Unidos Ó, que chique Essa inauguração Iria rolar antes Mas não aconteceu Devido à pandemia, né? Homenagem mais do que merecida Independente do tipo De homenagem também É uma espécie de reconhecimento A dedicação De tantos anos de trabalho É ou não é, Pri? Com certeza, viu, Di? E voltando a bio Essa é a primeira amostra Do próximo álbum Do artista espanhol Ainda sem previsão De lançamento E ainda não tem Um título oficial Esse será o Décimo segundo disco De estúdio dele, tá? E deve chegar No próximo ano Já que o Alejandro Sanz Está em turnê E com shows marcados Até o final de julho Bom, enquanto o disco Não chega Eu vou tocar aqui, né? Um trecho da novidade De Alejandro Sanz Bill Pra gente curtir O amor é uma parede branca Cada briga No dia 7 de outubro Foi comemorado O dia do compositor E aí a Gabi Martins Lançou ao lado Do João Gomes A faixa Joga o laço Adorei esse nome E também marca E também marca a primeira Colaboração do EP Chama no Piseiro É o novo projeto Da artista mineira E ela foi escrita Pela própria Gabi Vildi Ao lado do namorado Thierry E fala sobre os encantos Da paixão de mulheres Por um vaqueiro Além disso Também é a estreia Do João Gomes No sertanejo Ele que é conhecido Por cantar Forró e Piseiro É isso mesmo E voltando Ao que eu falei A questão do dia do compositor A Gabi contou Que escolheu o dia Pra demonstrar Toda a diversidade De criatividades Dos compositores brasileiros Vamos combinar Em que as composições brasileiras Estão entre as mais criativas Do mundo Nós temos orgulho Da nossa música Com certeza Ela também contou Que gosta de mostrar O quanto nosso país É rico musicalmente Bom, resumindo, né? Além de reunir Duas novas vozes Da música brasileira Reúne também Dois gêneros De sucesso aqui no Brasil Um há mais tempo E o outro mais recente Mas os dois gêneros Que vem sendo Muito tocados, né não? Então vamos curtir Um trecho dessa reunião aí, Edir? Faça as honras, Pri Por favor, é curtir Gabi Martins E João Gomes Jogulaço Jogulaço Esse coração bravo A mança Beijo Esse fruto Mão tomado Jogulaço Esse coração bravo Eu quero Se não derrubar Apaixonado Jogulaço Esse coração bravo A mança Beijo Esse fruto Mão tomado Jogulaço Esse coração bravo Eu quero Se não derrubar Apaixonado Jogulaço Esse coração Depois de sair do Little Mix Grupo em que ficou por 10 anos E que talvez por isso tenha causado certa surpresa Apesar dos acontecimentos que antecederam a saída dela do grupo A Jess Nelson lançou sua primeira música da carreira solo A Boys ao lado de Nicki Minaj A Capri Vale um adendo pra você ouvinte da Rádio Disney Essa não é a primeira vez que trabalham juntas Pois é A Nicki Minaj participou de Woman Like Me Do Little Mix Bom, voltando ao presente A expectativa sobre esse primeiro single Pós-Girl Band Você sabe como é Camila Cabelo passou por isso Enfim A gente tava realmente aguardando com muita expectativa E aí a Jess Chegou até a ser meio que disputada ali Por algumas gravadoras e tudo mais Mostrando que ainda existia E existe Uma confiança no trabalho dela E é justificável, né De ao lado das meninas A Jess era uma das grandes vozes dessa geração musical Tanto nos palcos Quanto fora deles Aí outra coisa A cantora vai tentar ganhar mais espaço lá nos Estados Unidos Que apesar do sucesso do grupo Elas não iam tão bem lá quanto em outros países, né Pois é E assim Eu me sinto um pouco Que nem os fãs do grupo Little Mix Porque dá uma tristeza saber Que uma integrante tão importante sai do grupo Apesar que o grupo continua Tá tudo certo Mas enfim Eu sinto a dor do fã E você ouvinte em Rádio Disney Saiba disso, tá E ó Não à toa, hein A primeira música já é com a Nicki Minaj Tá Desse projeto Que costuma colaborar em faixas de sucesso Como rolou com a Carol D recentemente Ou seja Ela é um ótimo nome Pra abrir essas portas No mercado dos Estados Unidos Sim, Di E tem mais ainda Pra cuidar do agenciamento artístico A Jess assinou com um escritório YMU Que cuida das carreiras do Steve A.Yoke Blink 1N2 Mika e outros Bora lá então Curtir Jess Nelson e Nicki Minaj Bye Bom, agora a gente vai falar de Uma lenda viva do rock também Mas da música mundial E é bom a gente falar aqui Que muitos artistas aproveitaram o período de isolamento Pra trabalhar em novos projetos Já falamos algumas vezes aqui No podcast Nova Música Sobre alguns desses artistas Agora a gente tem aqui After Midnight E de quem que a gente tá falando? O grande Eric Clapton Que artista maravilhoso, né Pri? Muito É diferente falar de artistas assim, né Di? É sempre uma honra poder continuar ouvindo as artes deles Nesse caso do Clapton After Midnight Fará parte do The Letting in the Balcony Lockdown Sessions Que é um novo álbum Onde o artista fará uma espécie da sequência do Unplugged Que saiu em 1992 E fez muito sucesso Bom, essa novidade tem a assinatura de Eric Clapton Com as guitarras distintas Inconfundíveis O balanço O sonzinho do pandeiro Meia lua no fundo E claro A voz de Clapton Acompanhada por um excelente coral Ele sabe muito bem Como escolher as vozes que o acompanham Viu? Não tem nem muito o que falar, tá gente? Como costumam dizer em memes e afins Sem nem o que falar Apenas sentir É isso, né Pri? Com certeza Então vamos de sentir com nossos ouvintes Série Clapton Com After Midnight We're gonna get some satisfaction We're gonna find out What it is all about What it is all about After midnight We're gonna let our hate down After midnight After midnight After midnight We're gonna shake our tambourine After midnight After midnight After midnight So it's gonna be pictures Podcast Rádio Disney Nova música na sua rádio